Conheça mais sobre Trude, uma das filhas do Thor na mitologia nórdica. Trude, na mitologia nórdica, é uma das filhas do Thor, deus do trovão, e Sif. Trude, a regente do tempo, era famosa por sua extraordinária beleza. Foi admirada e desejada por muitos homens, mortais, heróis, deuses e até mesmo gnomos, dos quais um, chamado Alves, foi petrificado por Thor para que se afastasse de sua filha. O nome Trude significa, em nórdico antigo, força e poder. Ela era considerada uma deusa regente do tempo, cuja sua raiva trazia as nuvens escuras de chuva e as tempestades, e o bom humor deixava o céu da cor de seus olhos azuis. Trude era também o nome de uma das valquírias que servia os enrijar em Valhalla. Não se sabe ao certo se a deusa Trude e a valquíria Trude são a mesma pessoa. Também era considerada uma padroeira dos curadores, pelo fato de ter sido ela mesma uma curadora, que em seu aspecto de valquíria, aliviava sofrimento dos feridos nos campos de batalha. Ah, seu irmão. Tchau.